Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, fácil de fazer. A contagem do caseado também é muito simples. Você só tem que fazer um número múltiplos de 4 mais 1. Então você vai contar desse jeito. Começou aqui o caseado, esse primeiro quadradinho já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui você vai contando de 4 em 4 até o final. Eu vou contar aqui até o finalzinho do pano de prato pra você ver que dá super certo. Esse é o mais 1. 1, 2, 3, 4. Então aqui ó, termina o primeiro desenho. Tá vendo? A flor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o finalzinho? 1, 2, 3 e 4. Contando desse jeito, não tem erro. Você vai conseguir fazer certamente. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. E aqui eu já fiz o caseado. Ele foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do canto tem 6 correntinhas. E o link do caseado tá na descrição. Então eu vou iniciar fazendo a laçada. Aqui no primeiro quadradinho eu vou contar aqui de baixo. 1, 2 e 3. Na terceira corrente eu entro e faço um ponto baixíssimo pra prender a linha. Vou fazer 1, 2, 3 e 4 correntes. 2, 2 laçadas na agulha. Dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos duplos. O primeiro. O segundo. E o terceiro. Ó, vai ficar assim. 1 corrente de separação. 2 laçadas na agulha. Pulo 1 quadrado e no próximo eu vou fazer 1 ponto alto duplo. Porém, eu não vou fechar por completo. Olha só. Eu vou fazer aqui bem devagar pra ninguém ter dúvidas. Então, 1, 2 laçadas. Pulo esse aqui. Eu entro, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e deixo a última na agulha. Duas laçadas, entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda e fecho. 1, 2, 3 e 4 correntes. 2, 2 laçadas. Aqui eu vou repetir esse bloquinho de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Esse já é o segundo e aqui o terceiro. 2 laçadas, entro, tiro a primeira, tiro a segunda e aqui. Como eu tenho 3 pontos já, então eu vou fechar todos de uma vez. Assim, faço 2 correntes, 2 laçadas, pulo esse quadrado e no próximo eu vou fazer a mesma coisa. Ó, o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. No terceiro eu fecho todos. 1, 2, 3 e 4 correntes. 2 laçadas, entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda, a última fica na agulha. Segundo ponto, do mesmo jeito. Tiro a primeira, a segunda e a última fica na agulha. Aqui no terceiro eu fecho todos. Tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas correntes, duas laçadas, pula um quadradinho e no próximo você vai repetir a mesma coisa. Deixa eu só completar esse aqui, pra mim te falar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Puxar aqui a minha linha. Pronto. Duas correntes. Olha só. Aqui eu fiz uma correntinha de separação só, porque eu quero que essa parte aqui ela fique o mais reto possível, tá? E arruma aqui os pontinhos, giro pra cá, giro pra lá, coloco aqui na mesa e vejo se precisa de alguma alteração. Por exemplo, se o seu não ficar assim, ele ficar assim meio levantado, é porque o seu ponto ele é apertado. E sendo apertado, eu indico que você faça aqui, ao invés de quatro correntes, faça cinco, tá bom? Se ainda assim ele ficar meio levantado, aí você aumenta essas correntes aqui de separação. Eu fiz duas, você pode fazer três. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz aqui dentro, ó. Do último quadradinho, três pontos altos duplos. E o quarto é na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Então, eu tiro o primeiro, o segundo e fecho. Que é pra começar e terminar do mesmo jeito. Vou subir aqui, uma, duas, três e quatro. Vou virar o meu trabalho e vou iniciar a próxima carreira que é exatamente igual à primeira. Duas laçadas, entro aqui no próximo ponto alto duplo e vou repetir o ponto alto duplo. Duas laçadas, no próximo, a mesma coisa. Faço uma corrente, duas laçadas, aqui, ó. No espaço de correntinhas, eu vou trabalhar esse leque com os pontos altos duplos fechados juntos. Como eu falei, é a mesma coisa da primeira carreira. Uma, duas, três e quatro. Vou completar esse aqui e vou te explicar um detalhe. Ó, e ele é bem rapidinho de fazer, ó. Quando você pega a prática, é muito fácil. Duas correntes, vem aqui pro próximo e repete. Então, se, por exemplo, se você alterou as suas correntinhas dessa primeira carreira, aqui, você vai seguir do mesmo jeito. Deixa eu te mostrar melhor. Aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou fechar. Uma, duas correntes. E aí, eu já vou passar pro próximo leque e vou repetir do mesmo jeito. Então, como eu ia falando, por exemplo, se aqui, nessa primeira carreira, você colocou aqui, ó, três correntes de separação, então, aqui é três correntes de separação. Se nesse espaço aqui, onde tem as quatro correntinhas, você colocou cinco, então, aqui é cinco também, certo? E aí, você vai seguir o seu trabalho aqui até o final. Chegou aqui, você repete a corrente, que é aqui uma apenas, né, no finalzinho. Tanto aqui no início, quanto no final, uma corrente de separação. Faz os três pontos altos duplos aqui, ó, um pra cada um de base. E o último é aqui, na quarta corrente, contando de baixo pra cima. Uma, duas, três e quatro. Então, na quarta correntinha, você faz o último ponto alto duplo. E aí, você sobe quatro correntes, vira o seu trabalho e repete a carreira. Exatamente igual, certo? E aí, você vai fazer quantas carreiras você quiser. Vai depender do tamanho que você quer o seu barradinho. Eu vou completar aqui as carreiras necessárias pra mim, aqui pra... Enfim, vou ver qual é o tamanho de barradinho que eu quero. E já volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Eu fiz três carreiras e agora eu vou pegar aqui o fio branco. Vou fazer a laçada. E aqui, ó, pelo lado direito do pano de prato, eu vou entrar na quarta correntinha, contando de baixo pra cima. Fazer um ponto baixíssimo e subo quatro correntes. Quatro, duas laçadas. Entro aqui no próximo ponto e faço um ponto alto duplo. Duas laçadas. No próximo ponto, um ponto alto duplo. Duas laçadas. Outro ponto alto duplo. Então, é só repetir. Um ponto pra cada um de base. Agora, eu faço duas laçadas sem corrente de separação e vou fazer um bloquinho aqui de três pontos fechados juntos. Ó. Levanto a linha, tiro a primeira, a segunda, a última fica na agulha. Duas laçadas, entro, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda. Duas laçadas, entro, pego a linha, levanto, tiro a primeira, a segunda. E agora que eu tenho três pontos, eu fecho todos. Uma, duas, três correntes. Duas laçadas, vou repetir o bloquinho. Então, eu vou precisar de quatro bloquinhos desse. Esse é o segundo, fecho todos. Três correntes, duas laçadas, vou fazer mais um. Vou fechar todos. Uma, duas, três correntes. E agora, eu vou fazer o último. Duas laçadas, entro, pego a linha. Levanto, tiro a primeira, a segunda, a última fica na agulha. Mais um ponto. Tiro a primeira e a segunda. Duas laçadas, entro, levanto, tiro a primeira, a segunda. E agora, eu fecho. Ó. Então, vai ficar assim. Quatro bloquinhos de pontos altos duplos fechados juntos. Faço aqui, duas correntes, venho nessa próxima, nesse próximo intervalo aqui de correntes, e faço um ponto baixo. Duas correntes, e vou repetir tudo de novo aqui. Ó, completei aqui, ó, os quatro bloquinhos, dividido por três correntinhas. Faço duas correntes, venho aqui no próximo, e faço um ponto baixo. Duas correntes, duas laçadas, venho aqui no próximo, e vou repetir tudo de novo. Então, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda, duas laçadas, entra, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda, e agora, o último ponto. Tiro a primeira, a segunda, e fecho. Uma, duas, três, e aí, eu vou continuar. Vai ficar desse jeito, ó. Dá uma arrumada aqui nos pontos. Vou completar, e já volto pra gente fazer a última carreira. Pronto, cheguei aqui no final. Fiz aqui em cima, ó, já três pontos altos duplos, e o último aqui. Agora, eu faço uma correntinha pra prender, vou cortar a minha linha, e a última carreirinha vai ficar no azul também. Peguei aqui a linha azul. Pelo lado direito do pano de prato, eu vou entrar aqui, ó, em cima dessas correntinhas. Na verdade, na quarta correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, ponto baixo no próximo, no próximo também. Agora, eu venho aqui dentro, ó, desse espaço das três correntes. Faço um ponto baixo, um meio ponto. Meio ponto, pra quem não sabe, é aquele que você tira todas as linhas de uma vez só. Assim, ó. Agora, eu faço quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Faço um meio ponto, e um ponto baixo. Todos dentro do mesmo espacinho das três correntes. Agora, eu passo aqui pro próximo, faço um ponto baixo, um meio ponto, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Laçada, venho aqui, e faço um meio ponto, que é quando você tira todas as linhas de uma vez só. E o ponto baixo. Passo aqui pro próximo, um ponto baixo, um meio ponto, quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. Um meio ponto, e um ponto baixo. Ó, vai ficar dessa forma. Arrumo os pontinhos. Vou fazer agora, duas correntinhas. Venho aqui em cima do ponto baixo, e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui dentro do espaço das três correntes, e faço um ponto baixo. Um meio ponto, e agora, quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Um meio ponto, um meio ponto, um meio ponto, agora, quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. Um meio ponto, e um ponto baixo. Passa pro próximo, e assim você vai seguir até o final do seu trabalho, repetindo isso em todos os desenhos. Dois pontos altos, três, e quatro. Um meio ponto, e um ponto baixo. Pra passar de um desenho pro outro, você faz duas correntes. Pega aqui no ponto baixo, e faz um ponto baixo. Duas correntes, e já chegou no próximo desenho, tá certo? Então, você vai terminar a carreirinha. Ó, vai ficar assim. Pronto. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto baixo, ó, dentro do espaço das correntes. Agora, eu venho aqui, nesses pontos altos duplos, e vou fazer pontos baixos. Um, pra cada um de base. Já até cortei a minha linha, aqui, ó. Então, fiz o último ponto baixo. Eu faço aqui uma correntinha, corta a linha, puxa. E vamos fazer o arremate aqui na parte do avesso. Eu aproveito que tem duas linhas aqui, ó, próximas. Eu trago uma pra mais perto da outra. Vou puxar essa daqui primeiro. Agora, eu puxo essa azul. Só no fiozinho de trás. Assim. E aqui, eu faço três nozinhos. Primeiro, eu não aperto muito. O segundo, um pouco mais. E o terceiro, eu aperto bem. Pronto. Agora, é só cortar. E vai ficar assim, ó. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.